Chegou a época de especulações e contratações. Estamos aí há poucos dias da abertura da janela de transferência e um nome que nos últimos anos sempre está presente nela é o nome de Juan Cazares. Antes de nós falarmos sobre Cazares e para onde ele vai, eu queria pedir para você já curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos diários. Se você estava à procura de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Cazares, pessoal. Juan Cazares, jogador muito conhecido aqui no nosso futebol brasileiro, até porque já passou por seis clubes, se eu não me engano. Nós vamos conferir aqui. E é um jogador que fez história no time do Atlético Mineiro. Ele que é o gringo que mais teve partidas pelo time do Atlético Mineiro. Então ele tem a sua história lá cravada no galo de Minas. O Cazares tem 32 anos, ele é equatoriano. Ele tem uma característica de velocista, porém também é um jogador bem habilidoso. Mas já tem um tempo aí que não vimos o Cazares sendo elogiado, por exemplo. Não vimos o Cazares fazendo bons jogos. A verdade é que o Cazares, desde 2020, o último ano ali na minha opinião, lá no Corinthians, ele não rende. Então o Cazares vem sendo notícia, muito pelo seu extracampo. Lá no Atlético Mineiro já tinha essa questão do extracampo. Mas segundo o jogador, recentemente, quando ele chega no time do América, ano passado, quando o Matos leva ele para o time do América, ele mesmo falou que essa questão era questão do passado. O mesmo Cazares, que deu uma entrevista bem inusitada, vou mostrar aqui para vocês no final do vídeo. Vai ser a cereja do bolo aí, para a gente discutir o nome Cazares. Então vamos lá, 2016 o Cazares chega aqui no Brasil, jogando no Atlético Mineiro, chega a fazer ali 40 jogos, 10 gols e 4 assistências. 2017 ele chegou a fazer 60 jogos, depois 2018 51 jogos, 2019 51 jogos. Quero mostrar para vocês a quantidade de jogos, para vocês verem o quanto o físico desse homem era diferenciado. Depois teve algumas baixas físicas, teve alguns probleminhas de lesão, principalmente no ano de 2021, ele teve 3 lesões no ano de 2021, e de lá para cá, ele deu uma decadência na carreira. Foi o que eu falei para vocês, até 2020 a gente teve sim um Cazares jogando um futebol até bacana, interessante. É um jogador rápido, é um jogador que ele tem característica, ele faz tanta parte de meio campo, de criação, ele tem essa capacidade, ele é um jogador destro, ele cai muito pela esquerda, e agora ele vem sendo especulado, ao que parece, já tem até pré-contrato, segundo esse cara aqui. Júnior Cunha, que é jornalista de Belém, se ele estiver ouvindo aí, ou ouvir um dia aí, um abraço aí para todos os colegas que de alguma forma estão informando aí os torcedores. Então, Cazares e Paissandu, pré-contrato já assinado, Papão venceu a concorrência com o Amazonas, entre outros clubes. Quais seriam esses outros clubes? Eu ouvi dizer, Juventude, Vitória e o Amazonas, eram os clubes que estavam querendo aí contar com o Cazares. Equatoriano foi dispensado do Santos, e acumula passagens por clubes como Corinthians, Atlético Mineiro e o Metaliste da Ucrânia. Ele já defendeu a seleção do Equador em duas Copas Américas. Isso mesmo. Então, falando aqui um pouquinho mais, né, de Juan Cazares, para a história dele ficar mais linda ainda, ele, né, tem que ter tido um grande título lá no Atlético Mineiro. Com certeza ele fecharia ali com chave de ouro. Ele foi campeão mineiro 2017 e 2020 lá no Atlético Mineiro, mas um título nacional ele não conseguiu lá no Galo. Mas é o gringo que mais fez jogos por lá. Então, ele dá uma característica de ser aquele jogador rápido, habilidoso e cai pela esquerda. A ida dele, né, para o time do Paysandu, tem algumas interrogações aqui que aí eu jogo para você, torcedor do Paysandu, deixar aí nos comentários. Ele é um cara que ele joga, gosta de jogar, né, caindo pela esquerda e puxa para o meio para poder fazer tanto a finalização com a direita e também é um jogador inteligente, né, ele consegue dar bons passos ali justamente por flutuar bem no meio campo, né. E aí, quem joga, né, o Juan Cazares ou Wesley Garcia? Ou dá para mexer também. Acaba que fica um time um pouco miúdo, né, porém um time rápido. Talvez seja aí a válvula de escape para o centroavante aí do Paysandu voltar, aparecer, né, contando aí com o Cazares. E também dá para utilizar bem ele ali no meio campo, dando uma certa inteligência para o time do Papão. Eu acredito que dependendo, dependendo da versão Cazares que chegar no time do Paysandu, pode sim ajudar. Mas, o Cazares está embaixo, né. Em 2024, agora, o Santos contou em trazer ele, confiando, né, nessa volta do Cazares, né, em alta e tal. É um atleta que já tem 32 anos. Foi perdendo espaço à medida que o Santos foi fazendo as contratações. Chegou a fazer 14 jogos e tem um gol. Nessa série B de agora, ele jogou dois jogos, ele entrou no decorrer da partida, né, aqui, ó, contra o Botafogo, ele entrou no decorrer da partida. Jogo na Vila Belmiro. Na verdade, esse jogo aconteceu Londrina, se eu não me engano, né, Londrina, e contra o Brusque, que o Santos goleou de 4 a 0. Ele também entrou no decorrer da partida, fez 27 minutos de jogo, né. Mas é um jogador que tem, é, como diz assim, tem bagagem, né, disputou a Copa América, aqui, ó, se você olhar aqui, ele disputou a Copa América de 2015, 2016, tem passagens por clubes cascudos argentinos, né, que é o caso do River Plate, o Benfield, e no Brasil nem se fala, passou pelo Galo, passou pelo Corinthians, passou pelo Fluminense, então é jogador que é acostumado com jogo grande, né, é, passou pelo Independente da Argentina, também, né, América Mineiro, Santos, e agora, ó, já pinta aqui, Paysandu aqui, ó, inclusive já, tá pintando aqui no site o gol, então ele deve sim ser o novo reforço do time do Papão. o jogador, é, passou por algumas lesões nessa caminhada de atleta, mas não muitas, tá, a fama do Casares é mais a questão do extracampo, aí mais uma interrogação aí para o torcedor, visto que o professor Hélio dos Anjos leva a questão da disciplina muito a sério, e aí é onde eu vejo que pode ser um fator positivo, pois, se o cara aceita ser treinado pelo Hélio dos Anjos, porque a notícia corre, meus amigos, todos os atletas com certeza falam assim, ó, esse cara aí, meu amigo, se você vacilar, ele te coloca na linha ou você vai treinar em separado, funciona assim, é o jeito do Hélio dos Anjos de ser, então se ele topou ir ao Paysandu, é porque ele já sabe a forma de trabalho do Hélio dos Anjos, é o que eu acredito, porque se ele não sabe e ele continua com alguns deslizes, aí, meus amigos, pode ser, sim, um problema para o time do Paysandu. O que você acha, torcedor do Papão? falando aqui sobre as lesões, né, igual eu falei, muito se fala sobre o Cazares, ah, mas por que que às vezes ele fica muito afastado dentro dos clubes e tal, envolve muito essa questão, tá, pessoal, do extra campo dele, mas que ele vem melhorando, segundo ele, né, em 2021 foi o ano mais puxado para ele, em 2021 ele teve aí três lesões, e aí ano passado ele teve uma lesão, mas voltou rápido, foi duas, três semanas aí fora, então não tem um problema assim de lesão, tem um físico, né, interessante, se entrar, né, em forma aí, já vai estar ajudando aí o Paysandu já já, até porque ele estava jogando esses dias, né, então com certeza deve estar com preparo físico ok, e se junta, né, ao Paulinho Boya, que também tem essa fama aí de extra campo, será que o Hélio dos Anjos vai dar jeito nesses caras? Que inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Paulinho Boya, se você não assistiu, vou deixar como destaque, não sei onde aparece aqui no YouTube, para você, torcedor do Paysandu estar assistindo aí, então Paulinho Boya e Cazares, dois jogadores que tem essa incógnita sobre o questão do extra campo, o Hélio dos Anjos inclusive já citou em entrevista, né, ó, já conversei com o Paulinho Boya, não vai deslizar e tal, e ele vem focado aqui para o Paysandu, então eu acredito que com certeza o Guilherme ou o Hélio já fez essa conversa com o Cazares sabendo do potencial do jogador aí para poder render e ajudar o Paysandu nessa Série B, porque se o Cazares quiser jogar mesmo, até brinquei, qual é a versão do Cazares que vem, né, se vir uma versão Cazares Atlético Mineiro, uma versão Cazares Corinthians, com certeza sobe sim o nível técnico do Paysandu, agora se vir o Cazares, problemático, extra campo, aí não, aí ele vai atrapalhar o time do Paysandu, que por sinal vai ter que lutar muito, né, nessa Série B, todos os times, mas o Paysandu aí, é, que ainda está na parte de baixo da tabela, então o Cazares não agregaria, tá, agora eu quero mostrar para vocês uma entrevista interessante do Cazares aí, só para descontrairmos mesmo, tá bom, uma entrevista que foi feita com ele lá no passado. Cazares, você é, ninguém discute a sua qualidade, você é um dos jogadores que tem mais participação em gol no Atlético, até desde que você chegou, por que você não consegue, uma pergunta que o torcedor faz sempre, comentaristas fazem sempre, por que você não consegue manter esse nível sempre, em todas as partidas, estar sempre entre altos e baixos? Meu irmão, são quase 70 jogos no ano, se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu estou no Real Madrid, entendeu? Ninguém aguenta essa viagem, até vocês quando viajam com a gente, também, chegam lá cansados, no outro dia você não sabe como acordam, então, acontece, né, então, sempre nos jogos, a gente está focado para dar o melhor, mas, às vezes, tem, com a corda bem, outra corda melhor que um, então, a gente, quando está dentro do campo, trata de fazer as coisas bem, as coisas não saem, porque, a vida é assim, acontece. esse é o Cazares, galera, esse é o Cazares aí, quando ele jogava pelo Atlético Mineiro, pô, se eu jogasse 70 jogos bem, eu estaria no Real Madrid, sincerão, Cazares, pode ser o novo reforço do time do Paissandu, e aí, torcedor do Papão, e você achou, né, dessa possível, ou já encaminhada, contratação? Deixe aí nos comentários, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal aí, e também, ativar o sininho, Ah, e compartilha esse material aí, no seu grupo aí, do Paissandu, tem material do Paissandu aqui, direto, segredo aí, para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.